Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Verso 4, realizações que surgem da competição entre as pessoas são como correr atrás do vento. 6, melhor é ter pouco com tranquilidade do que muito com incômodo. O verso 9 diz, melhor ter companhia do que estar sozinho. É verdade, nós somos criados para ser seres sociais, mas escolha bem as companhias que você vai ter. O trabalho em equipe é mais compensador. Diz o verso 9 também. 10, cair já é ruim, não ter quem o levante completa a desgraça. Isso faz pensar na missão da igreja. 10 ainda, infeliz, é quem cai e não tem quem o levante. Verso 11, entre tantas vantagens do casamento, uma é manterem-se aquecidos, física e espiritualmente. 12, clichê, mas verdadeiro. A união faz a força. E o verso 13 diz, melhor é o jovem, pobre e sábio, do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. Que Deus nos faça sábios, nos faça humildes para aceitar as repreensões que vêm de sua palavra e nos faça também acolher as verdades e os princípios que nos são ensinados por meio da palavra inspirada, a Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.